No palco do Hora do Faro, a gente vai juntar o Cristiano Araújo e o Felipe Araújo, porque o que tem pra hoje é saudade. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos não vão me enxando pra ligar, final 15, 04, pra falar. Oh, sei que sabe, amor. Se a gente ficar junto, dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto, coração. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos não vão me enxando pra ligar, final 15, 04, pra falar. Oh, sei que sabe, amor. Se a gente ficar junto, dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto, coração. Oh, sei que sabe, amor. Se a gente ficar junto, dá um tempo. Eu te espero, oh, sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto, coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra sempre é saudade. 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 Obrigado.